Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, agora já são quase 5 horas da tarde. Vou mostrar pra vocês a situação que tá a casa, porque hoje os pedreiros vieram aqui, derrubaram o barraco lá atrás, depois eu vou mostrar pra vocês o vídeo. Eles estão ali trabalhando, então hoje tem 4 pedreiros aqui em casa. Então, eles estão trabalhando desde ontem, né? E hoje veio também o gesseiro pra poder arrumar esse buraco no teto. Graças a Deus que eu não aguentava mais, gente, olhar esse buraco no teto. E vocês não sabem o que aconteceu. O teto do banheiro simplesmente caiu também, o gesso, né? O drywall do banheiro caiu, ele rachou, caiu com luminária e tudo. E eu vou mostrar pra vocês também. O bom, né, gente, é porque caiu bem próximo, aí eles vêm arrumar isso daqui. Então, já arrumou logo tudo, vou mostrar pra vocês como que tá. A casa tá uma bagunça, então o vídeo de hoje é de faxina. Tem pedreiro lá fora trabalhando, o gesseiro acabou de sair, o marceneiro ainda não terminou minha penteadeira. Gente, eu tô super indignada com ele, porque o prazo dele era pra trabalhar, era pra entregar a penteadeira e o armário pronto até quinta-feira. Hoje já é sábado e ainda não entregou nada, né? Enfim, vou gravar pra vocês a situação da casa, a sujeira da casa, porque agora eu vou lavar, vou faxinar tudo aqui, né? E eu não vou conseguir faxinar as áreas lá fora, porque os meninos ainda estão trabalhando lá fora. Então, eu vou faxinar só aqui dentro mesmo, pro Braia poder ficar aqui e tal. E falando no Braia, o meu esposo saiu pra comprar alguns materiais que estavam faltando e levou ele. Tá, pode ficar à vontade. E aí, amores, ele saiu e aí levou o neném pra me poder limpar, né? Pra me poder faxinar tudo. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, amores, aqui no quarto de hóspedes só tá as roupas ali mesmo, as roupas da semana, né? Que foi secando, eu fui colocando ali, porque eu não tive tempo. Vocês estão vendo a correria que tá, né, gente? Minha vida é sempre assim, sempre correria. Mas por um bom motivo, né? Ali, amores, vocês estão vendo, né, que ele tá do jeito que eu gravei pra vocês na quarta. Que ele não conseguiu terminar ainda. E tá assim ainda, dessa forma, né? Falta ainda ele trazer a mesinha, a penteadeira, essas coisas. Falta vários detalhes. Falta as prateleiras lá em cima, né? Também porque a gente decidiu fazer duas prateleiras lá em cima. Aqui no quarto do neném tá limpinho, ó, porque eu deixei fechado, né? Então, mas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o banheiro. Tá vendo? Lá no teto... Ah, tá sem luz aqui. Ó, tá vendo? O teto, né, rachou ali, caiu a luminária e tudo. Então, ficou assim, tá? Aí ele deixou aquele fio de energia ali, gente, porque ele ainda vai precisar vir aqui cortar e colocar a luminária. Mas vou mostrar pra vocês a sujeira que fez, olha só. Gente, tudo, tudo de obra suja. Meu Deus, olha só a situação. Aqui ficou esse banheiro. Aí aqui, amores, olha a situação do chão. Esse aqui foi tudo gesseiro, gente. Tudo os dois gesseiros que estavam aqui, ó. Situação do chão. Porque os pedreiros não... Os pedreiros não entram aqui dentro, né, de casa. Então, os pedreiros estão trabalhando só lá fora. Mas esse aqui tudinho, gente, foi só os gesseiros. Tudinho, essa bagunça toda. Aí, amores, ele arrumou aquele buraco ali, ó. Tá vendo? Aí vai precisar emmaçar. E ali naquele cantinho também ele arrumou. Tá vendo? E lá fora os meninos estão trabalhando lá fora. Então, amores, vou começar a faxinar aqui, né? Vou começar a faxina. Vou começar pela sala de TV. Porque assim que meu esposo chega em casa, se eu não tiver concluído ainda a faxina, dá pra ele ficar aqui na sala com o neném assistindo desenho, né? Essas coisas. Então, vou começar aqui pela sala. Vou começar pelo chão. Eu já tirei poeira de tudo, né? E vou começar lavando aí o chão, esfregando. E vocês vão acompanhando aí. Depois eu já vou pros banheiros, né? Que os banheiros estão bem difíceis. E vou gravando tudo pra vocês. Agora eu vou lavar aqui o banheiro social. Lembrando, gente, que esse banheiro, ele tá escuro porque o rapaz do gesso ainda não furou lá, ainda não colocou a luminária, tá? Então, tá um pouquinho difícil de gravar. Eu coloquei a câmera mais pra trás pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Então, não vai ser possível gravar detalhes assim lavando o banheiro porque tá escuro, né? Mas vocês vão acompanhando aí, vão vendo. Eu tô lavando box, vaso, pia, vou lavando o chão, tudo, tá? Vou lavar tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amores, já lavei todo esse banheiro aqui. Lavei ali o box, ó. Lavei tudo. Tá tudo brilhando, gente. Tava cheio de gesso, ó. Eu juntei tudo ali no cantinho pra depois catar. Aqui tá escuro. Porque ainda tá sem a lâmpada ali. É por isso que eu tô mostrando logo pra vocês porque depois vai escurecer e não vai dar pra me mostrar pra vocês. Não vai ficar tão claro assim, né? Mas, olha, amores, lavei tudo, a parede. Tudo. Tá tudo limpinho aqui. Só falta secar mesmo que eu só rapei, né? Ó, o box ficou branquinho. Limpinho do jeito que eu gosto. Agora, amores, vou pra esse outro banheiro aqui. É, vou tirar essas coisas aqui, ó. Já comecei a tirar, né? Agora eu vou lavar esse outro banheiro e depois eu vou lavar a casa, tá? Aí eu já fui colocando as coisas do banheiro aqui em cima da cama. Ó, tá tudo uma bagunça, né? Eu vou terminar de tirar tudo aqui e vou gravando pra vocês, tá? Amores, adiantando vocês aqui, né? Já são seis e vinte e eu terminei aqui de lavar esse banheiro também. Ó, lavei ele todinho. Tá todo limpinho. Todo cheirosinho, graças a Deus, né? Ó, tudo limpinho, amores. Aqui só tá faltando agora eu passar um pano, né? Secando com álcool e vou rapar o chão, né? Terminar de rapar o chão. Aí eu parei ele um pouquinho porque o macineiro chegou, gente, com a minha penteadeira. Eu vou mostrar ela só em outro vídeo, tá? No próximo vídeo eu mostro a minha penteadeira pronta. Esse aqui é só de faxina mesmo. Aí, amores, agora eu vou rapar aqui o banheiro, vou secar e já vou partir aqui pro chão da casa, tá? Aí tá uma sujeirinha. Eu vou gravando aí pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 E o valor, eu vou deixar aí pra vocês, tá? O link e o valor. O link eu vou deixar na descrição do vídeo, se eu achar. E o valor que eu paguei nelas, tá? Que eu não lembro mais. Mas é isso, amores. A minha jiboia tá dando super certo aqui dentro de casa, né? Até hoje ela não murchou nem nada. Tá bonita, tá crescendo as folhinhas dela. Então é isso, amores. Aqui eu já fechei a cortina porque já tá de noite. A gente já vai dormir já. Tá tudo limpinho aqui. E vou mostrar pra vocês aqui no quarto. Tem só as roupas ali pra dobrar, né? Não sei se eu vou conseguir dobrar amanhã. Vamos ver, né? Mas aqui, amores, ó. Passei pano no espelho, né? Tá tudo limpinho. É isso, amores. Aqui esse quarto tá ficando bom, né? Aquela cama vai sair também de lá. Tô doida pra tirar aquela cama. Porque essa cama, gente, ela vai lá pro meu quarto. Que o neném vai começar a dormir nela, né? E aqui a gente quer colocar poltronas, né? A gente quer colocar duas poltronas ali. Aqui, amores, nesse banheiro. Ele tá sem iluminação, né? Tá sem luz. Mas eu gravei pra vocês aí eu lavando ele. Ele tá todo limpinho, ó. Lavei o box, lavei tudo, gente. Ele tá todo limpinho, cheiroso. Né? A gente não tá usando ele ainda porque o rapaz vai vir ali ainda colocar a luminária, né? Colocar ali a lâmpada e tal. E é isso, amores. Aos poucos, né? Aos poucos vai se organizando. E meu esposo também quer colocar o espelho aqui, né? Ele tá indeciso ainda com o espelho que ele vai colocar aqui. Nesse banheiro. Porque esse banheiro aqui, gente, é mais ele que usa, né? Então, ele que decide aqui. É isso, amores. Aqui no quarto do neném, gente, não sujou muito, né? Porque eu deixei ele fechado o dia todo. Mas aqui ainda tá minhas bolsas, né? Meu cinto, as coisas. Essas coisinhas vai lá pro armário novo. Depois eu vou organizar tudo. E vou dar esse pauzinho, assim, de segurar. Não sei como é que chama. Eu vou dar pra minha mãe. E aqui tá as nossas malas, né? As coisas. Eu nem coloquei fogo nessa cama, gente. Porque esses dias tá uma poeira aiada por aqui, né? Obra toda hora. Então, ficou assim o quarto do neném. Quando acabar essas obras aqui em casa, aí eu volto a forrar ali a caminha dele, bonitinho, pra ele deitar. E ficou assim, gente, o quartinho dele. Aqui na sala de jantar. Ficou assim tudo limpinho. Troquei a plantinha, né, gente? Troquei a plantinha aqui, que eu já tava enjoada daquela outra plantinha. Essa daqui também é uma plantinha artificial. Ela que ficava lá na sala. Eu troquei e coloquei aqui. O que vocês acharam? Achei ela mais neutra. Achei que ela combinou mais aqui. O Jofran tá ali deitado na sala. Pro neném não passar pra cá. E isso, amores. O chão tá limpinho, ó. Tá tudo limpinho aqui. Aqui no quarto eu não arrumei a cama, porque a gente já vai dormir, né? Então, não tem necessidade. Aí ficou ali a roupa de cama ali, né? Outra coisa que eu quero fazer, gente, mais pra frente, é uma cômoda aqui pra esse quarto, só pra me ficar guardando roupas de cama nela. Depois eu vou ver um projeto, né? E se vocês tiverem algum projeto em mente também e quiser compartilhar comigo o que vocês acham que fica legal aqui nesse cantinho, escreve aí no comentário, que eu amo. Leio os comentários de vocês. Eu amo ver as dicas de vocês, né? E é assim, gente. A gente vai trocando ideias, né? Aqui no quarto, amores, fica essa bola aqui de... Essa bola feijão, ela fica aqui porque essa bola a gente usava pra fazer fisioterapia com o neném, né? Quando ele era mais bebezinho. Fica aqui pro neném não passar pro banheiro, né? Mas ele já aprendeu a passar nessa bola também, ela não tá adiantando mais de nada. Mais pra frente também, meu esposo também vai colocar uma porta aqui, porque antigamente aqui era uma porta de vidro. Tem até o trilho dela aqui ainda, ó. Tá vendo? O trilho dela lá em cima também, ó. Porque tinha uma porta de vidro aqui, amores, e a porta quebrou, ela estourou. A porta de vidro, né? Aí a gente não quer mais colocar a porta de vidro, que a gente ficou com medo. Ficou tudo limpinho, gente. Tudo cheirosinho, tá? Só tá faltando o tapete. Tá faltando eu colocar os tapetes. Eu vou vir banhar aqui agora e eu já vou colocar os tapetes. É isso, amores. Tá tudo ok por aqui. A corzinha, ó. Tá tudo limpinho aqui também. Eu tirei poeira ali, né? Organizei ali, deixei tudo limpinho. Tirei pó. Ó, amores. Tudo limpinho. Aí lá na área, eu não lavei a área lá fora, gente, porque os pedreiros ainda estão terminando. Amanhã eles ainda vêm ainda pra terminar, né? Então, só a água da casa, a água da casa mesmo, que caiu ali, eu só rapei mesmo. Não foquei muito em limpar ali, não. Amores, o vídeo de hoje foi esse, foi faxina, né? Vocês viram aí. Tô bem cansada, porque hoje eu lavei os dois banheiros, mais a casa, né? Então, assim, pra mim é muito puxado. Mas eu quis adiantar hoje, aproveitar que o meu esposo estava com o neném, aproveitar que ele estava passeando com o neném enquanto eu limpava, porque amanhã, amanhã, eu ainda tenho aquela área todinha pra lavar, tenho carro pra lavar, né, amor? Porque amanhã é o dia que a gente... que a gente organiza a nossa vida, porque segunda-feira já volta tudo de novo, né? Segunda-feira tem as terapias do neném, tem o trabalho do meu esposo, as coisas... E a semana é bem puxada pra gente. Então, hoje eu consegui adiantar o máximo de coisas. E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilha com os amigos, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Fica com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho